Olá, meus amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Comunhão Espírita de Brasília, episódios diários da Comunhão Espírita de Brasília, aqui direto dos nossos estúdios virtuais, uma grande alegria estarmos com cada um de vocês, e aqui estamos mais uma vez com esta obra magnífica, Convites da Vida, uma psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles, da Editora Leal, mas antes, mais uma vez, falar que a nossa querida irmã, querida amiga Claudinha, que faz muita falta, ela sabe tanto que faz falta, não está podendo ir gravar conosco aqui, por questões de trabalho, tá bom? Mas logo, logo, nós vamos gravar juntas novamente, porque a gente não aguenta ficar muito tempo sem gravar juntas, tá bom? Vamos lá. Nós estamos agora na lição 3, e a lição 3 é convite à ascensão. Vamos ver o que que nos traz aqui, nossa querida Joana, e ela começa com João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Vamos lá. Inumeráveis os óbvices, sem conta as dificuldades. O cardo multiplicado na rota cravando-se aos pés andarilhos, a pedra miúda penetrando pela alpercata protetora, a canícula ardente sobre a cabeça, ou a chuva impertinente, prejudicial como circunstâncias impeditivas. O apelo do alto, no entanto, chegando-te como poema de sol, encanto de paisagem visual, e perde-se além do horizonte, a rara efeito renovador, abençoado. Na estreiteza do caminho estão a visão próxima do detalhe, nem sempre atraente, a lama e o abismo. De cima, porém, a grandeza do conjunto harmonioso em mosaico festivo, concitando-te a maiores cogitações. No torvelinho agressivo do dia a dia, é mistério crescer na direção da vitória, libertando-te das paixões que coacertam as aspirações elevadas. Examina, assim, a situação em que te encontras e arregimenta forças a fim de acenderes. Cá, na nesga da baixada dos homens, a dor em mil faces, o desespero em polimorfia fisionômica, a desdita em vitória. Mesquinheis, abraçada a coisa nenhuma, asfixiando esperanças, esmagando alegrias. Lá nas alturas do ideal, a amplitude de vistas e a largueza de realizações. Concitado ao programa Redentor, não te detenhas no traje dos fracos, nem te fixes na insensatez dos desolados. Paga o tributo do crescimento, apeso de jovial renúncia e cordata submissão, superando detalhes desvaliosos e conjunturas lamentáveis, de modo a alcançares o ser e a vida aos simos espirituais. Aseverou Jesus ser o caminho e, ensinando como alcançar vitórias legítimas, enquanto conviveu com os homens e lhe sofreu a ingratidão, não se permitiu deter com eles, acendendo no topo de uma cruz, além do solo das paixões, aos cimos da sublimação. Medita e segue-o desde hoje, liberando-te da canga dos melindres e cogitações que te retém no solo pegajoso das baixadas. Olha, gente, é sério, Joana é fantástica nas suas lições, ela vai lá no fundo, lá no cerne da questão. Então, muitas vezes, o convite aqui é para que nós acendamos. eu, lendo aqui a lição, me veio, às vezes, uma técnica que a gente utiliza, né, muito utilizada, né, da terceira percepção, percepção, olhar de cima. E é mais ou menos isso que Joana nos convida. Quando nós nos colocamos numa posição de espíritos imortais e não daquele que está, passando pela dificuldade, quando nós enxergamos a dificuldade, não, né, desse patamar aqui, de corpos, obstáculos, eles parecem enormes. Você vai atravessar uma montanha, você vai escalar uma montanha, ela parece que é infindável, né, daí com os obstáculos, com as dificuldades. Mas quando você já está lá em cima, você percebe que nem era tão, né, grande assim. Quando você está de uma visão, uma percepção mais ampliada, você percebe que aquela dificuldade, ela te ajudou a chegar onde você está agora, né, te ajudou a acender. E se nós olharmos a nossa vida pregressa, nosso passado recente, não é não de outra vida, mas nosso passado recente, nós vamos perceber, sim, que quantas dificuldades nós já passamos e hoje a gente fala assim, nossa, eu já passei por aquilo, mas foi isso que me trouxe aqui, foi isso que me fez ser forte, foi isso que me fez progredir, aprender um pouquinho mais, a perceber o quanto eu posso superar os obstáculos que chegam a mim. E que não há nenhum obstáculo que seja por acaso, não é mesmo? Muitos somos nós mesmos que buscamos, mas faz parte do nosso crescimento, porque nós estamos aqui pra aprender, então muitas vezes nós vamos tropeçar. Porém, o mais importante é não ficar presos a isso e se elevar no sentido de acender como Jesus, que olha lá de cima e percebe que toda aquela dificuldade que ele passou, né, aquilo é algo passageiro, vai passar, porque o mais importante é o espírito imortal, né, que vai superar um obstáculo. Quando qualquer situação, eu sempre vou trazer de escola, porque é minha vivência, uma escola, um trabalho escolar, uma prova que você tem que fazer, quando você passa por aquilo, você percebe que não foi tão difícil como você imaginava, né, por quê? Mas na hora de fazer, vem toda aquela aflição, ai meu Deus, será que eu vou conseguir, será que isso vai dar certo? Nós precisamos aprender a olhar os obstáculos, as dificuldades, com esse olhar, né, de quem vai acender, porque as dificuldades vão nos levar a isso, a acendermos espiritualmente. E é isso, meus irmãos, convite à ascensão. O que é acender? É elevar-se, né? Então, vamos nos elevar. Até a próxima! E aí 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 E aí